Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E hoje eu separei para vocês alguns livrinhos, e todo livro que vem nas minhas estantes aqui tem alguma ligação com alguma história. E um dos escritores que eu li agora recentemente na pandemia foi um escritor que acabou escrevendo Calor Humano. Ele escreveu um livro durante a pandemia, e esse livro era soltado pela editora, sextante, um capítulo por semana. À medida que ele ia escrevendo, eles iam traduzindo e lançando, sempre com um delay de uma semana em relação ao lançamento dos Estados Unidos, até formar o livro inteiro. E esse escritor que eu estou falando é o Mitch Albon, que eu já tinha lido dele também, As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. E daí eu fui atrás, eu tenho vários livros dele aqui no acervo, eu acho que eu já li mais uns dois ou três dele. E esse aqui eu não tinha ainda, A Próxima Pessoa que Você Encontra no Céu, que eu acho que é uma espécie de continuação das 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Esse aqui eu tenho certeza que é excelente, cara, é muito divertido você ler. E esse aqui tem uma capa maravilhosa, né? Estou aqui fazendo merchan de graça, mas a questão é, cara, esses livros curtos que você acaba tendo mensagens subliminares por trás dele, e não é diferente do Calor Humano, que eu já estou ansioso que a sextante lance realmente o formato de livro, para poder ler de novo, porque o livro foi muito legal de ler naquele formato, né? Foram dois livros que eu li durante a pandemia, um deles já está no prelo, já está indo, eu já falei sobre ele no canal aqui, numa resenha. Esse eu ainda não falei do Calor Humano, mas eu vou contar dele um dia desses aqui no canal, se é que eu já não falei no canal, deixa eu buscar, buscar na memória, não sei quando esse vídeo vai ser vinculado, mas pode ser que eu já tenha falado, mas se eu não falei, eu vou falar sobre o Calor Humano, que é desse escritor Mitch Albom, vale bastante a pena. Esse aqui também deve valer bastante a pena ler. Uma outra escritora que eu gosto bastante, volta e meia, eu estou com o livro dela aqui para ler, é uma vencedora do Pulis Price, né? É a da Anne Tyler, esse aqui eu não sabia nem que existia, foi lançado pela Novo Conceito, né? Uma editora que lançou muitos livros legais aqui, trouxe muitos escritores, e é Lições de Vida, olha só, o título já nos chama a atenção, né? Lições de Vida, da Anne Tyler. Eu acho que vai valer a pena também, como todos os romances dela, porque faz com que você possa mergulhar nas histórias dessa grande escritora, né? Porque realmente ela tem histórias muito legais, muito legais. E agora, uma terceira dica do canal, é quando a música e a literatura se misturam no meu canal, né? Rogério Feltrin, coletor, escreveu aqui, ó, Rosa de Saron, colecionadores de histórias. Vocês conhecem a banda Rosa de Saron? Cara, a discografia desses caras é muito legal. Eu gosto muito de escutar o carro. Vale bastante a pena. E o Feltrin aqui reuniu algumas histórias dessa turma aqui. Cara, que legal, olha só, não sabia nem que existia esse livro. Fiquei sabendo, por acaso, aquelas coisas que acabam cruzando o teu caminho e você tem que trazê-lo rapidamente pro acervo pra poder ter contato com isso. Que legal, olha só, colecionadores de histórias. Então, essas foram as três dicas do canal. Espero que vocês tenham gostado. Vou reiterar, não tenho feito isso, mas do Meet Album, da Anne Tyler e agora aqui colecionadores de histórias. Não necessariamente nessa ordem, mas fica a dica do canal aqui. Vou deixar, como sempre, faço os links pra vocês. Se vocês tiverem interesse de adquirir algum dos livros e clicar no link, vocês vão estar ajudando muito o canal a aumentar o conteúdo e trazer coisas novas pra vocês. Uma forte dica do Navarco. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.